O governo do Rio pendurou faixas e convocou a população para manifestações contra a lei que pode tirar 7 bilhões de reais do orçamento do Estado de municípios fluminenses. Faixas de protesto nos principais monumentos cariocas e até ontem no Maracanã. Antes do clássico entre Flamengo e Vasco, a mensagem foi exibida para a torcida. O governo do Rio e 90 cidades fluminenses brigam contra a emenda que pode tirar em torno de 7 bilhões de reais por ano da economia do Estado. E prometem uma mobilização contra as mudanças na redistribuição dos royalties do petróleo na quarta-feira. A estratégia é convencer os senadores de que o novo modelo de divisão dos recursos é inconstitucional, porque haveria quebra de contratos já estabelecidos. O que nós iremos perder por ano é mais do que nós gastamos na segurança pública o ano inteiro. É mais do que nós gastamos o ano inteiro em educação. O risco de corte do dinheiro do petróleo no orçamento do Rio levou o Comitê Olímpico Brasileiro a se manifestar. Em nota, o COBE informa que a redução da receita da exploração do petróleo deixará o Estado do Rio sem condições de fazer as obras necessárias para os Jogos Olímpicos em 2016. O deputado Ibsen Pinheiro, autor do projeto na Câmara, defende que o Senado crie uma compensação para os estados mais afetados. A ideia do Senado é de que um senador proponha a indicação dos recursos para o período da transição. Esses recursos só podem ser da União. Foi a União quem criou esse problema com a lei aprovada lá atrás. O presidente do Senado promete resolver o problema. Eu disse ao governador, governador, guarde suas lágrimas, que nós vamos encontrar uma solução negociada, como sempre encontramos. Heraldo Pereira, boa noite para você. Em Brasília, é bom voltar ao que era. Ninguém acredita que vai acontecer para o Rio e para Espírito Santo também. E no Senado, você vê alguma chance que talvez melhore o que ficou? Depende. Eu disse depende. Boa noite, William e Cristiane. Boa noite a você que nos assiste no Jornal da Globo. O Rio de Janeiro é motivo de orgulho do país pela importância que tem. O Espírito Santo também. O problema é que agora começa um jogo para valer no Senado. Os estados querem mais dividendos pelo petróleo que está no subsolo brasileiro, de todos. O governo federal não admite perder receita. A conta é simples. Fluminenses e Capixabas têm juntos seis senadores, dos 81. Vocês acham que a maioria vai contrariar interesses de suas bases políticas para fechar com o Rio e o Espírito Santo? Nunca. E como é que é a tramitação agora, Heraldo? Quando é que seria uma decisão definitiva sobre esse assunto? Os projetos que tratam do petróleo vão ter um longo caminho no Senado. Mas o que importa mais é o dos dividendos pela exploração. Terá que passar por três comissões mais plenário. Aliados do governo falam em 45 dias de trâmite. É blefe. Vai demorar e dar muita confusão. E este ano tem Copa do Mundo, eleições, a pauta do Congresso para isso daqui a dois ou três meses. Vamos esperar um pouco para conferir.